Pois muito que bem, tem treta, tem babado, tem polêmica, o after dos cria rendeu, tá? Eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Olha só, ontem, antes da festa, a Kay e o Gustavo não quiseram dividir as comidas da pré-festa ali do líder e tal. O Gabriel bateu na porta e eles mentiram, dizendo que o Gustavo tava no banho e que só ele podia abrir a porta. Mas era mentira, até ele não tava no banho. Pois é. Bom, mas depois eles liberaram, todo mundo comeu junto e tudo mais. Bom, mas o que que tem na água desse pessoal, hein? Porque tá rolando uns negócios e o Boninho, minha gente, o Boninho é terrível. Ele prometeu um cooler pro after dos crias ontem, mas não rolou, tá? Ele cancelou, por quê? Por causa do barraco que deu e eu vou te contar. Mas a Kay tava falando que não entra na cabeça dela porque que não tocou nenhuma música do Guimê nas festas. Porque tocou do Aline, tocou da Márvila e ela alguma coisa tem. Daí ela acha que ele tá queimado aqui fora por causa da amizade que tinha com o Gabriel e que comparou, inclusive, o Guimê com o Projota e a Carol com o K, minha gente. Aí a Kay e o Fred estavam falando que o Big Boss não vai tocar a música dele porque ele tá queimado. A Kay disse, inclusive, que o Tadeu nunca falou com o Guimê. Pois é, guarda essa informação que eu vou te falar depois. Bom, e o primeiro Big Fone do BBB23 vai tocar hoje à noite durante o programa ao vivo, tá? Então tá, é hoje de noite. Pois bem, vamos pra festa? A festa já começou com o B.O., tá? Por quê? O Nicar ficou revoltado com o Bruno Gaga por ele ter segurado na mão do dançarino da Simone e quase caído. Por quê? Eles tiveram três shows ontem, né? Do Felipe Araújo, do Menos é Mais e da Simone. E aí o Bruno Gaga tava enlouquecido ontem, descontrolado, e aí ele segurou a mão do dançarino. E o Nicar se não gostou. Ele disse que isso envergonha a classe LGBTQIAP+. E aí o Nicar se falou assim, ó, muito feio isso, gente. Tem só 20 pessoas aqui dentro. Aí aqui, imagina se ela ali tá segurando a mão dela? Aí a Sarah, foi o que eu falei, ele se empolgou, mas não precisava. Aí o Nicar se isso queima o filme da classe inteira. Olha lá, bicha doida, sem limite. Aí parece que toda bicha é assim. Toma modo, gente. O cara está trabalhando. É o trabalho dele fazer aquilo. Não sei que não tem, eu sei que não tem nada a ver com isso, não é o meu comportamento, mas acho que fica muito feio pra classe LGBT inteira. Babado, né? Bom, a Amanda saiu colando em todo mundo. A Amanda também tava mais louca que o padre do balão. E aí, ela saiu indo nas pessoas, conversando, né? Puxando um saco, na verdade. Era isso que ela tava falando, fazendo. E a Kay percebeu e disse pro Fred Nicar, a Kay, que a Amanda tava puxando o saco dela a todo custo. E ainda falou o seguinte, ela veio, falou comigo, puxou meu saco e foi direto no cowboy. Ela nem disfarçou. Você tem noção? Aí o Nicar, ela falou que ama vocês. E ela, assim, ama a gente. Ficou grudando, assim, no meu ouvido. E eu, assim, ué, sai. Gente, como é que pode? Babado, né? Bom, só que isso vai render depois também, tá? Pois muito que bem. A Sarah, a Aline e o Mosca tiveram uma conversa. Ela deixou claro que coloca a amizade acima de tudo, mas que tinha, sim, vontade de ficar com ele. Inclusive, ela disse, dei em cima de você primeiro e ele de mim. Você é uma pessoa que me conecta e tem muito de amizade. Não quero levar para esse lugar aqui no programa. Só que isso não adiantou também, tá? Bom, aí a Sarah disse para o Ricardo que não acha que há reciprocidade dele com ela. E aí ele perguntou se ela se sente usada. Então, a gente tem a Sarah conversando com o Mosca, já começando um flertezinho, e ela encerrando de vez o lance dela com o Ricardo. E aí o Ricardo perguntou. E aí ele disse, eu curto estar com você. E ela, eu não acho isso. E ele, tô te usando, então? Eu não te pedi um selinho agorinha? E ela, eu não sinto que você esteja me usando, mas não sinto uma reciprocidade no mesmo nível. Aí ela falou assim, disse que não era isso, que era só para eles deixar fluir e tal, que esse pai já ia embora daqui um pouco e tudo mais. Bom, aí, minha gente, a Larissa também estava revoltada por uma brincadeira que a Kay fez com o Fred. Por quê? Segundo a Larissa, a Kay falou para o Fred que quer esquecer sua ex-mulher, vem para o BBB, que seria, no caso, a Boca Rosa. E aí o cowboy teria percebido também, viu que não foi nada a ver. E aí a Larissa conta isso para a Bruna, e a Bruna fala, ela fez isso? E ela fez, amiga. Foi super inconveniente. Chamou ele, sabe? Que ridícula. Vou puxar ela e ferre-se. Se o cowboy me puxar, boto ela. Não tem outra pessoa que eu tenha embaixo. E aí é nessa conversa que a Bruna e a Larissa também percebem que a Amanda está forçando com o Gustavo e com a Kay. E aí a Bruna falou, acho que a Amandinha está forçando muito. E a Larissa, óbvio, eu falei para o Fred que ela está a noite inteira com a Kay. Ela nunca falou com a Kay a noite toda. Aí a Larissa, eu estou notando isso há dias. E isso tem me incomodado muito na Amandinha. Quando ele perdeu o líder, ela ficou tipo, eles nem têm amizade, sabe? Aí a Larissa, pode ser que ela esteja bêbada, mas eu vou falar com ela. Daí as meninas foram, de fato, falar com a Amanda sobre a situação dela com a Kay e o Gustavo. E a Amanda disse, acho que eu sou o alvo do cowboy. E a Bruna, justamente por isso que eu quero chamar a tua atenção. Para de tentar conectar com o cowboy e com a Kay, porque soa como falsidade. Aí ela está bom, mas eu já queria fazer isso antes, mas está bom. Aí a Bruna, nessa situação, parece que você está querendo fugir do paredão. Babado, né? Bom, teve climão também porque a Marvila chamou a Bruna e a Larissa para ir no brinquedo que tinha lá na festa e as meninas deram meio que as costas para ela. A Marvila ficou sem reação. Bom, aí a Amanda chorou depois porque a Bruna disse que vai fazer de tudo para ajudar ela, que vai estar ali com ela, que sentiu a situação incômoda, que ela queria puxar a Amanda para ela não ficar puxando o saco dos outros, mas que se ela for a opção do cowboy também, não tem mais tempo, que tem que deixar as coisas acontecerem, que a Amanda tem que se acalmar. Aí a Bruna falou assim, eu sei, mas amanhã quando você estiver sobra, a gente conversa, aproveita a festa. Mas aí ela já deu toque para a Amanda e a Amanda chorou, tá? Só que a Amanda ficou desestabilizada com esse possível paredão. E aí ela recebeu apoio de vários amigos e tal. Pois bem, lembra que a Saraline e o Mosca estavam de trelezinho? Então, o Fred Nicásio estava revoltado com o Mosca, porque, segundo ele, o Mosca estava se insinuando que quer ele, mas já disse que não queria. Aí o Nicásio disse que não tinha a menor necessidade, olha para as realidades, disse, acorda, bicha, pelo amor de Deus, Bruna, pelo amor de Deus, Fred, é só acordar. Quem foi, vai. Quem não foi, verbo, não vai mais. Obrigada por chegar na hora exata. Aí a Bruna falou que não sabia qual a situação, que não queria defender, nem desdefender ninguém, mas acredita muito no coração do Gabrielzinho, não sabe a briga dos dois, mas acha que eles têm chance de se resolver. O Nicásio disse que não, que já estava tudo conversado, que conversou, conversou, levou fora, levou, e que ele não gosta de insinuações. Aí o Nicásio falou assim, eu não queria mais, cara, eu bebi e estou com tesão. Aí ele fica, ah, lá fora a gente conversa, meu Uki, se toca, moleque. Babado, né? Bom, mas o Mosca estava disputado, tá? Porque o Bruno Gaga tentou também pegar um beijo dele, levou um fora, passou a festa inteira pendurado no Mosca, o Mosca super incomodado, extremamente inconveniente, o Bruno Gaga, tá? Pois bem, aí, minha gente, a Marvela falou que não acha justo votar na Amanda e disse que passaria por cima da sua própria coerência se fizesse isso. Elas estavam conversando ali na dispensa, e aí veio esse assunto e tal, a Sarah disse que ela está certa e tudo mais. Bom, de outro lado, o Gabriel estava conversando a respeito exatamente dele e do Nicásio. E aí ele disse, a gente se pegou, foi maneiro, tudo certo, mas eu não sinto por ele o que acho que ele sente por mim, e é isso. E aí a Bruna contou que falou para o Fred se preservar por causa do marido dele. E aí o Gabriel disse também que ele é ativo, que o Fred é ativo, que não ia dar certo, que ele não queria estragar o casamento do Fred e tudo mais, do Fred e Nicásio, né? Pois bem, e aí, minha gente, depois de todo esse trelele, Bruno Gaga agarrando mosca, Nicásio chorando, chateado por causa do mosca, não chorou, estava chateado só, por causa do mosca, a Sarah e o Gabriel Mosca se pegaram no meio da pista. E as câmeras foram direto no Gaga e no Nicásio vendo a cena. As câmeras estavam venenosas essa noite, foi babado. Bom, agora vamos para o pós, para o pós dos crias, para o after dos crias ou seria o caos dos crias? Por quê? Teve Bruno Gaga enlouquecido, gritando pela casa, cuspindo na bancada da cozinha, agarrando o Gabriel. Sim, teve isso e o Gabriel claramente não queria, tá? Ele tentava se esquivar de todos os jeitos. Aí, minha gente, o caos no after dos crias, a galera estava cantando, rolou guerra de travesseiro, a Sarah e o Guimê estavam deitados no chão enquanto os travesseiros estavam sendo jogados por todo lado. O Gaga tenta mais uma vez roubar um beijo do moço que não dá certo. E aí, a algazarra passa dos limites, porque o pessoal entra no quarto aquário, acordando todo mundo, piscando as luzes, jogando as roupas para cima, jogando as roupas pelo quarto inteiro. só que o sapato pistolou, deu um sermão no povo que estava fazendo esse after lá e disse assim, papo reto, faz isso não, se fizer comigo eu vou ficar pistola real. Parou. Pai, é demais isso aí, gente, o que é isso? Estão viajando, estão viajando. O sapato odiou as brincadeiras, saiu do quarto e o Gaga continuava jogando a roupa das pessoas pela casa toda, lá pelo quarto. Só que o sapato não gostou e pediu para o pessoal parar e tal, o Guimê ficou rindo na cara dele, mas ele estava visivelmente irritado. Só que o Guimê estava claramente também mais louco que o pardo do balão, pulou na cama onde o Christian estava deitado e enquanto isso o Gaga tentando agarrar o Gabriel. O Nicasso que estava dormindo também acordou, disse que o microfone dele foi jogado no meio do quarto, ele disse que é para brincar com quem quer brincar, com quem está na resenha, não com quem está dormindo. Aí o Bruno ainda disse, mas ninguém bateu aí não, Fred, todo mundo ficou aqui na resenha. Nisso, lá no deserto, o Mosca pisou na Aline que estava dormindo e ela ficou pistola e ela disse, poxa, sim não, você também, Bruno, isso aqui é uma resenha de tudo, uma palhaçada. Só que o Gaga seguiu insistindo para o Mosca dormir com ele. O Mosca nega, disse que vai voltar por quarto dele e aí o Gaga em volta. E depois do Mosca ter pisado na Aline sem querer, o Gaga continua insistindo para o Mosca ficar com ele. Bêbado, o Guime tentou se meter ali no meio dizendo que era melhor o Mosca ir logo para o quarto dele que o negócio estava passando dos limites. bom, já no banheiro o Gaga disse para o Alface que o Alface também entra nos quartos para resenhar e aí ele disse para o Bruno sair fora e tal e aí o Ricardo falou, você subiu na mesa não pode fazer isso. Aí o Gaga falou, eu faço o que eu quiser queridinho. Minha gente, socorro, caos, treta e pânico. Aí o Alface disse que o Gaga tinha que respeitar as pessoas e o Gaga não gostou nem um pouco disso. Aí jogaram uma calcinha suja da Marvila pelo quarto. A Marvila não gostou, foi desabafar com a Sarah a respeito disso e na hora do desabafo a Marvila entendeu que a Sarah estava brigando com ela e aí ela começou a chorar e aí a Sarah começou a explicar que não estava brigando com ela que elas estavam só conversando mas até então já estavam chorando já, minha gente e a Marvila ficou pistola porque a brincadeira no quarto estava legal só que o Gaga começou com uma gritaria insuportável e começou a jogar essas roupas sujas para o alto então a culpa teria sido do Gaga nisso a Larissa e a Bruna brigam por causa da baderna e aí a Larissa diz assim ó eu não sei porque você está se doendo porque ontem o pessoal levantou estava todo mundo brincando dançando junto só que aqui não aconteceu isso e não é por berrar e brincar é pela falta de respeito aí o Gaga falou ninguém faltou com respeito aí a Bruna e você Larissa fez a mesma coisa ontem para mim não é justo eu estou tentando dormir aqui e todo mundo entra na porcaria do quarto batendo a porta gritando e eu não poder falar nada gente do céu aí o Ricardo disse que é falta de respeito pisando as pessoas enquanto estão dormindo aí o Gaga falou eu faltei com respeito aí o Ricardo eu não estou falando de você parceiro bom aí minha gente as meninas a Marvel e a Sarah que tinham brigado estavam tentando conversar o Mosca estava tentando apaziguar as duas uma conversa sem que não fazia muito sentido e depois de causar o caos o Guimê e o Gaga estavam fofocando sobre a Amanda sobre ela estar na reta ou não bom aí minha gente pois muito que bem o Guimê estava tendo uma crise de risos no lado da cama do Fred desimpedidos isso porque o Fred desimpedidos brincou de misturar os sobrenomes e chamou o Mosca de Gabriel Nicásio e aí o pessoal achou super engraçado bom o Gaga enlouqueceu o sapato o Nicásio a Aline o Mosca a Marvela e foi fazer um pão com ovo lá e sujou o fogão todo de arroz de ovo e tal caos treta e pânico e o Mosca e a Sarah começaram assim beijar pela casa aquela coisa toda aí é nesse contexto que o Gaga está lá cozinhando que ele cospe depois na bancada e aí o Gaga vai dar boa noite para o Mosca e tenta beijar ele de novo e aí o Mosca reclama disso para a Marvela e para a Sarah ele tentou me beijar a noite toda babado né bom aí o Mosca e Sarah foram dividir a mesma cama ficaram lá no edredom aquela coisa toda e tudo mais e foi o maior babado mas a Aline ela estava muito pistola antes do pessoal se organizar de fato para dormir ela estava incomodadíssima com toda a treta que se formou com o fervo né e com toda a questão lá do after dos crias pois muito que bem depois que o Mosca e o Gaga pisaram na Aline a Aline ficou muito irritada tá só que o negócio é o seguinte o Gaga estava dizendo que levou a culpa do Gabriel pisar a Aline e que ele não fez nada só que foi ele que saiu arrastando o Gabriel e eles pisaram em cima da Aline tá a Aline disse que tinha desculpado eles mas que estava pistola e a Aline chegou a falar tá bom Gabriel amanhã de manhã a gente troca uma ideia eu sei que você não viu mas é o que a gente estava falando você sabe que é errado desde o primeiro instante que você entra no quarto e invade o meu espaço babado o sapato que ficou pistola também disse que eles perderam a razão quando começaram a jogar as coisas pro outro e que vai sim falar com o povo do outro quarto também nicasse o pistola né dizendo que estava feio pra caramba que aquilo ali não era legal pois bem esse foi o caos do after dos crias tá e o Boninho bom ele cancelou o cooler que ele tinha prometido porque se sem cooler já estavam enlouquecidos imagina se tivessem levado mais uma bebidinha pra dentro da casa rendeu bom eu tenho mais coisa pra te contar e daqui a pouquinho meio dia eu tô de volta com tudo isso e muito mais te espero até o próximo vídeo tchau 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 tchau